Salve meus lindos, pra quem não me conhece sou o Shigo, e pra quem me conhece eu também sou o Shigo, beleza? E sim, todo início de vídeo aí se arrumando aqui na carteira pra poder dar tudo certo Bora te dar então a analisar a melhor Zyra do mundo, beleza? E o único Mono Zyra Challenge do mundo, beleza? Vamos ver o minão em ação, ver o que ele tem pra oferecer pra gente, isso aqui vai ser absurdo, velho Já deixa o like, já se inscreve no canal, rapaziada, que isso ajuda demais no Engajas, beleza? Então é pra vocês, rapaziada, que o meu curso de Liga Flags saiu, mano Se você tiver interesse, primeiro link no comentário fixado, tá bom? Custo válido pra todas as rotas, tá saindo no precinho acessível, tá saindo 80 pila Pago uma única vez, e você ainda ganha um coach gratuito Caso você compre até o final desse mês 3, beleza? Então vocês tem até dia, esse mês até dia 31 ou até dia 30, rapaziada? Até o dia 31 do 3, todo mundo que comprar vai ganhar Fora as videoaulas, né? Fora todo o curso ali que tá bem maneiro pra subir de elo Você vai ganhar um coach grátis no Discord Que a gente vai analisar na parte da sua, pontuar tudo que você tá errando Pra que você possa melhorar no LOLzinho definitivamente, fechou? Qualquer dúvida é só chamar no Instagram O link do curso tá no primeiro, o link do comentário fixado Fazendo a compra eu já entre em contato com você pra gente poder marcar nossa aulinha E você já recebe os vídeos, fechou? Sem muita delonga, sem muito lero lero, sem muito laro laro Sem muito dero dero, vamos analisar Lapepa É, lapepa, rapaziada Só rapidamente pra vocês como funcionam as skills da Zyro O Qzinho, ela escolhe uma área e causa dano ali E também ela, se tiver algum espinho, o espinho começa a atacar Viu aqui, ó O E dela é o Stanzinho que vocês estão ligados, né? O enraizar O W, ela planta uma semente E a ult, ela escolhe uma área e depois de um tempo todo mundo toma cana da cup Toma, ó Vai dando um pouquinho legal Eles vão pegar level 2 praticamente juntos Meu Deus Pegou Muito dano Matou a Kai'Sa Nossa, não matou a Kai'Sa Vou ter que flechar Beleza Será que... Não sei se é alguém aqui na... Ok Cada sub pegou uma kill Ficou no elas por elas O problema é que a Tristaninha foi muito seca ali, né, cara? Que isso, Tristaninha? Eu juro que por um momento eu achei que a Zyra tinha errado o... Tinha errado o enraizar dela Concentrar pra poder farmar, né? Quando o seu lane não está... Quando o seu ADC não está na lane Você tem que se concentrar ali Você pode dar os last hit, tá bom? Só evita dar mais do que last hit Ok Só se tá bem complicado de pular a Peppa Ele ainda tem dois spots de vida, né? Dá pra brincar um pouco ainda Vamos vindo aqui Opa Nossa Senhora Beleza, mas tipo, tá bem morno O Lapepo tem que dar B pra poder capitalizar ele o goldzinho da Kill É, acho que eles vão prolongar muito não Já vai dando Bzinho Fechou aqui um tomo amplificador Fechou uma bota também Toma Bastante dano ali pra cima da Serafine Beleza O Enzinho passou ali em branco Bom danozinho no Q O Espinhozinho também dá um dano legal Olha ali o daninho Depois eu vou ver de mostrar o dano pra vocês Se eu não esquecer Ih, peraí, tá? O FPS tá dropando um pouquinho Deixa eu fechar aqui Que tem muita aba aberta Rapaziada Peraí que Vai travar um pouco Mas já melhora Então até agora eu acho que dá uma melhorada Acho que agora vai dar uma melhorada Beleza Beleza Agora tá tranquilinho Tá gostosinho Já tem visão do Kha'Zix, né? Por hora Ok, o Kha'Zix acabou de gankar mid Nossa, o danozinho entrou legal ali na Kha'Zix Mas até estão bem tranquilinho Bem de boa Toma Vamos vendo O Kha'Zix acabou de morrer ali pro Rumble E Kha'Zix na jungle Cara, o pior é que o danozinho Entra gostosinho Da Zyra, hein? Ainda tá indo pro full AP Deixa daqui a pouco Vocês vão ver o dano entrando Deve puxar o IV aqui antes de dar B Ou vamos fazer o drag Vamos ver Ok, fazer o drag é uma boa Já que a bot da inimiga Resetou, né? Deve dar um B aqui, né? É, nem precisava ter ajudado a puxar aqui não Era só dar do B Acabou atrasando o B dele Fechou aqui agora uma botas De penetração mágica Então tá tranquilo Porque aquele capitalizou Fechou a bota, né? Capitalizou a bota Boa Pink aqui Biquezinha bem pra cima Que dá a maior visão possível ali Já desviou bem ali Desviou bem da Esquisa Seraphine Tirou a Pink A Ward fica, né? Por causa das runas Tá com a runa aqui Da Sentinela Zumbi, ó Desviou bastante dano Pra cima da Seraphine Seraphine teve que flechar Maravilha Muito dano, cara Muito dano Ele praticamente solou a Seraphine Bastante dano ali Meu amigo Ele engoliu Engoliu a Kai'Sa também, velho Muito dano Hum, o Rumble tem ult Não, tá voltando a ult do Rumble Nossa, falta 7 segundos pra ult dele Meu Deus Ainda conseguiram matar o Rumble No limite No pó da Rabiola Tá que a ult do Rumble Tava voltando, cara Cara, quando você tá contra umas áreas Tem que focar em desviar das esquivas dela, mano Porque o boneco dá muito dano, rapaziada Então se você toma Você tomou, tá ligado? Tô movendo aqui Ó, vai cuidar do Kha'Zix Acertou de novo Cara, é muito bom, cara Ele é muito bom Nesse enraizar da Zyra Muito bom mesmo Tô movendo Tô movendo Vamos ver Nossa, deu um dano É, o que é isso que ele tinha de dano na E o ataque da plantinha Vai, Serafine começou acertando muita coisa Agora tá errando tudo Nossa, muito dano pra cima da Serafine Quase a Serafine Meu Deus Ele morreu Ele solou a Serafine Meu amigo Muito dano ali pra cima da Serafine Que não pôde fazer nada, meu brother Tomou o enraizar É só sentar e chorar, né, brother Tá dois levels agora na frente da Serafine Vamos ver a diferença de vida A Kha'Zix tem 1100 de vida A Serafine tem 1126 É, até curioso ele focar a Serafine, né Porque a Kha'Zix tava até bem mais perto e tal Mas tá maneiro 254 de dano no E Mais a 254 Mais 166 400 650 de dano Mas tem as plantas que ficam malucas, né Ganhou, ali ó 50% de vida e cobre 50% de dano adicional Então independente se tiver 3, 4 plantas ali Já dá um dano na doideira Ok Ela desistiu do gank, né Ainda bem por causa que ela já tava aqui na contenção Beleza Vai levando aqui O bot Já guardou Por aqui também Vamos vendo aqui, rapaz Perfeito Levanta a torrezinha Do top Nossa Tristana acabou salvando o cara Ok, salvou não O carinho matou ali Mas a Tristana salvou o cara ali por poucos segundos Dos poucos Bom dano Beleza, beleza Ok, tá bom Tá bom 4 barra 0 barra 2 3 mil de gold De vantagem Sobre a Seraphine Uma vantagem boa Uma vantagem honesta Vamos ver aqui Tá aproveitando e vai farmando aqui Até farmou ali o mid Vai aqui agora fazer a proteção ali Pra Tristana também limpar Tá com 35 de placar de visão Placar de visão muito alta 37 Contra 12 da Seraphine Tá controlando totalmente ali a visão do jogo Dois dragzinhos garantidos Até o momento tranquilo Beleza, vamos dar um Bzinho por agora Estamos aqui com a Angústia de Leandre em mãos Fecharam também aqui um Codex Demoníaco Uma Um cronômetro Toma Ok Hum, bastante dano do Rambam Mas tá de boa, tá de boa Ele tá level 9 Enquanto a Seraphine tá level 8, né Quase 10 Seraphine tá como aqui Seraphine tá no início do level 8 E as áreas já tá quase level 10 Então dois levels inteiros de vantagem Fora ali agora a vantagem de gold Que isso aumenta Agora a vantagem de 3.500 de gold É um item mítico inteiro de vantagem Beleza? Parece muita coisa Mas é porque a Zayra já tá indo ali pro seu segundo item Ela tá com um card de gold na bag Três dragões garantidos Tá, ó Chuchu, beleza, rapaziada Gameplayzinha boa Honesta até o momento Né? Vamos ver que ele vai capitalizar aqui na base Fechou as zonas Então ele tá com dois itens completamente fechados E a bota fechada Enquanto A Seraphine só tem um item fechado Que é o Regenerador de Pedra Lunar Beleza? Não entendi Ele ignorou aqui A doideira aqui na jungle Acho pra mentir Ele deve ter dado tab Ok, eu tô Não entendi a Kai'Sa Será que ela achou que ela ia ter burst? O que que rolou aqui? Beleza, o Recarin Chegou pra acabar com a Zorra Calma aí O Recarin tá maluco, pô O Cavalo tá maluco Tá nada Olha o Cavalo Olha o Cavalão Hum, ok Tá bom Perfeito Três kills ali Perfeito Cara, o posicionamento do Lapepo Muito bom, né, cara Até o momento Nenhuma única Nenhuma única É fã, né Nenhuma Morte Nem uma única morte O Lapepo Até os 20 minutos de game Então ele é o único no game ali Que não morreu ainda, né, cara Então o posicionamento é muito bom É difícil ver o pessoal Com posicionamento tão bom Com campeões agressivos, né O que que seriam os campeões agressivos? Seria tipo a Zaira Super bem agressiva O Brand super bem agressivo Esses bonecos Você tem que se expor um pouco De certa forma Ah E o time inimigo Se rendeu Rapaziada Covardes Então é isso Então é isso Meus vendedores e lindonas Espero de coração Que vocês tenham curtido Beleza Lembrando pra vocês Que todos os dias Tem vídeo aqui Às 15 horas E às 20 horas Pra vocês Então mano Já é o compromisso De vocês Como xigão Já chega sempre Deixando o dedo no like Que isso ajuda Que meu conteúdo Seja recomendado Pra você E também ajuda Que seja recomendado Pra outras pessoas Fechou? Fora isso Quiser mais informações Sobre o meu curso Só me chamar no Instagram E o link do curso Pra você poder fazer a compra Está no primeiro link No comentário fixado Beleza? Aceitamos Todas as formas De pagamento possíveis Tá bom? Tamo junto Meus lindos E obviamente Os meus mais sinceros E singelos Valeu Irmão